Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Maraísa grávida? Cantora responde após beijo carinhoso na barriga. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Maraísa foi alvo de rumores de gravidez nas redes sociais neste domingo, 21, após uma cena durante o show em São Paulo com sua irmã Mayara, com quem forma uma dupla sertaneja. Durante o evento, Maraísa foi vista recebendo um beijo na barriga de Mayara, o que gerou especulações entre o público e internautas online. Embora tenham surgido especulações, a assessoria de imprensa da cantora negou qualquer chance de gravidez. Em declarações ao portal G-Show, a assessoria afirmou, foi apenas uma brincadeira. Ela tem o desejo de engravidar, mas não está realizando nenhum tratamento para isso. A equipe também esclareceu que Maraísa fez a coleta de embriões como uma medida de segurança para o futuro, permitindo a fertilização com seus próprios embriões se necessário mais tarde. É importante destacar que Maraísa e seu noivo, o empresário Fernando Mocó, estão empenhados em seus projetos profissionais e pessoais, mas ainda não têm planos imediatos de ampliar a família. A cantora, conhecida por sua autenticidade e senso de humor, sempre compartilha momentos íntimos e descontraídos com sua irmã Mayara, o que acabou causando esse burburinho entre os fãs e seguidores nas redes sociais. E você? O que achou dessa brincadeira? Gostaria de ver Maraísa, como a nova mamãe no meio dos famosos? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.